Fala aí galera, beleza? Icaro aqui mais uma vez, bem-vindo de volta ao Colecionário e hoje trazendo pra vocês mais um unboxing de Yu-Gi-Oh! aqui no canal hoje a gente vai conferir aqui mais uma caixa de Speed Duel que é como se fosse uma expansão daquela primeira que a gente viu esse ano também que é a caixa de Paradoxo Intermediário é uma caixa um pouquinho menor aqui, que tem a metade dos decks da outra caixa a outra tinha 8, essa daqui tem 4 decks, mas o produto também é um pouquinho mais barato e assim como a outra box, a gente também tem aqui algumas chances de pegar as secretas raras de algumas cartas que estão aqui nessa coleção então, quais são os 4 decks que a gente tem aqui? a gente tem do Jaden, do Cyrus e dos dois irmãos Paradox que aparecem no clássico e também depois aparecem no GX de novo que tem lá o Guardião do Portão, né? O Kazejin, Suijin e o Sanga que inclusive são as cartas que eu mais quero aqui desse pack que venham secretas, cara se vier qualquer peça deles, cara o Guardião do Portão, se vier um dos 3 também eu vou ficar muito feliz de verdade, cara bom, vamos lá então vamos começar aqui, vocês já estão vendo a caixa aqui agora, né? vamos dar uma comparada aqui pra vocês verem com a outra caixa aqui eu coloquei do lado pra vocês terem uma noção do tamanho dessa caixa aqui, ó dá uma olhada, cara não é assim, a metade do tamanho mas ela é bem pequenininha, cara ela é tipo, de altura também ela é menorzinha e... enfim, de boa, né? e tem... parece que tem bastante coisa aqui, cara tipo, tá mais pesada do que eu acho que deveria vamos voltar o zoom aqui, cara e vamos aqui, então uma coisa que eu não entendi já é que a Konami parece que mudou não tem mais o plastiquinho em volta que o produto tá lacrado, tá? mas não tem aquele plastiquinho que cobre tudo da Konami aqui enfim, tem só essa fita lacra aqui, né? vamos puxar aqui puxar não vamos cortar aqui eu tô com medo de estragar a caixa na real, cara acho que eu vou pegar outra coisa pra cortar isso aqui peraí aqui, ó eu acho que essa faquinha vai ser um pouquinho melhor pra cortar aqui, cara sem danificar a caixa em si espero eu, né? cortou aqui corta aqui do outro lado também, aí e bora lá, meus amigos vamos abrir aqui vamos ver acho que vai vir logo de cara aqui a secreta vamos ver quem que vem aqui logo de cara vamos ver, vamos ver vamos ver peraí, não dá pra ver não dá pra ver tá escondido aqui tá por baixo do playnet aqui, cara quem que vem opa aí, cara olha, mano logo de cara já veio um caseidinho aqui, mano nossa, cara aí sim, peraí eu tô achando que o ângulo da câmera não tá pegando muito bem aqui acho que é impressão minha, cara tá meio sombra aqui que eu tô muito perto aqui, ó vou dar uma ajustada aqui peraí aí, assim ficou melhor, né? cara, um caseidinho logo de cara, mano olha isso isso daqui foi lançado acho que lá na coleção Metal Hiders, cara e eu não tenho caseidinho até hoje na coleção e vim ele na forma secreta rara ainda, mano você tá louco, cara olha, vamos conferir o resto primeiro, depois eu vou abrir esse pack será que tem mais alguma coisa aqui? nossa, imagina vem mais um sanga ainda ou um sei lá nossa, eu falei sanda falei sanga eu não sei nem o que eu tô falando mas se vem mais um sanga ou um suidinho uma coisa que eu tô achando esquisita só é que eu tinha lido na caixa antes que tava escrito que vinha um playmatch de luxo aqui, cadê? ah, tapete de luxo e, desculpa te informar Konami isso aqui não é de luxo não isso aqui é um papel, mano podia vir, né? se fosse de luxo mesmo tinha que ser um um playmatch daqueles da coleção do do mundo do Joey lá, né? enfim eu vou mostrar pra vocês por outro ângulo agora como é que ficou esse playmatch bem da hora também é basicamente a mesma coisa que as outras caixas que a gente viu de Speed Duel aqui no canal também tem espaço pra dois jogadores no caso, né? mas enfim a gente tá aqui pra conferir as cartas, né? então a gente vai começar aqui pelo primeiro pack aqui a gente já tem dois decks aqui na verdade sim são quatro decks e mais algumas cartas extras, né? vamos ver aqui o que que tem nossa, puxei uma carta aqui deu até uma dó, cara vamos ver o que tem de extra aqui, né? vamos abrir o outro também já e a gente já confere tudo de uma olha a carta do Cyrus aqui que da hora, cara eu gosto muito do Cyrus, cara eu acho ele um puta personagem do Yu-Gi-Oh! GX eu esqueci o nome dele só em japonês só que é diferente, né? mas enfim beleza temos aqui então vamos começar pelo deck do Jaden mesmo vai que pelo que eu tô vendo aqui já começou igual ao que era o outro, né? isso não me agrada tanto, né? vamos ver vamos ver o que vem aqui eu não vi muitos unboxings dessa caixa mas pelo que eu me lembre o deck do Jaden já foi algo que não me agradou tanto já falo pra vocês o porquê ó Aviário o herói do elemento Corsinatrix o herói do elemento Clayman o herói do elemento Sparkman a deusa com o terceiro olho cariba ou alado catapultador sombrio homem bolha o herói do elemento a lâmina fiada o herói do elemento o lâmina fiada enfim coração selvagem o herói do elemento homem em chamas o herói do elemento aí a gente tem as mágicas aqui polimerização H coração ardente R justiça honrada arranha céu 2 cidade de heróis um herói vive sabateu a pedra filosofal as armadilhas aqui sinal do herói anel do herói contra ataque de herói a gente tem as de fusão aqui né temporal herói do elemento olha que da hora cara olha que foda essa carta eu não tinha na coleção até hoje mano eletro herói do elemento homem alado selvagem o herói do elemento marítimo o herói do elemento e mestre nova o herói do elemento cara e aqui a gente já entrou nas cartas do bastian cara tem o deck do bastian aqui também eu tô viajando velho olha tem o deck do bastian também mano tô falando aqui que só tem dos quatro só enfim é porque do paradoxo é um deck só né faz sentido mas enfim por que eu não gostei tanto desse deck do jayden cara primeiro porque pra quem conhece né o yugioh gx sabe que o jayden ele tem vários decks diferentes né durante as temporadas e assim eu imaginei que no mínimo essa segunda versão já viria com o elemental hero neos os neospations né os neospaciais não sei como é que é a tradução sei lá cara um caribou alado level 10 com as asas transcendentes aqui aí o bell também que ele usa depois também não vem enfim é basicamente o mesmo deck que a gente tem na primeira caixa lá do gx com algumas mudanças né tipo esse daqui não tinha acho que não tinha o h também na outra caixa o arranha céu 2 a sabatiel aqui e os de fusão que são totalmente diferentes né é legal é bacana mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais interessante né enfim vamos colocar isso daqui de fundo aqui que eu poderia ter feito isso antes mas eu só pensei nisso agora vamos deixar assim ó beleza vamos conferir aqui então o deck do bastian cara que eu esqueci ele no começo do vídeo coitado olha aí nossa senhora eu não tô falando direito hoje temos aqui o dragão de água muito legal cara riosanrio hydrogedon cara olha que legal mano inclusive precisa ter dois mesmo dele né pra ele funcionar um puxa o outro né se não me engano é o oxigedon também vem um aqui jurac protops muito legal iguana jurac carbonedon cara que legal essas cartas mano tipo traz muita nostalgia pra mim mano a gente tem aqui como é o nome dogoran o kaiju louco das chamas aglomerado dragão de água olha isso que legal cara meu sobrinho que tava querendo montar um deck de dragão de água ele vai ficar bem feliz com isso daqui mano relançou agora pra ele montar um deckzinho olha que legal mano ó o dueterion duoterion na verdade vem dois também hiryoku mano essa carta aqui não é do paradoxo já não cara tô achando que é deles mano essa carta aqui eles usam no labirinto lá né mano que da hora mano essa carta é muito boa mano pergaminho do feitiço um oceano lendário ligação h2o ligação d2o fóssil vivo sela amaldiçoada magia proibida ligação dho descoala acho que aqui a gente entrou umas cartas meio extras aqui né acho que esse daqui é o deck do bastion e aqui já são algumas cartas extras deixa eu tirar um pouquinho o zoom gente que eu acho que não tá focando direito aqui peraí vamos lá tem aqui descoala mágico branco piqueiro desuombato dragão das chamas e da geada olha que da hora um negócio bonito aqui mano coala marinho nuvem ruidosa a serpente da tempestade quinta esperança que legal cara não tinha essa carta até hoje mano olha que legal os elemental heroes mano olha isso aparelho de aprendiz descartável círculo dos encantamentos de piqueiro lutador uforoide olha que legal mano junção das cartas do cyrus e do jaden cara olha que legal velho que louco isso daqui mano e a gente tem também o xamã necroide o herói do elemento mais um herói aí pra gente adicionar a coleção legal então eu acredito que essas daqui sejam as cartas extras né os deckzinhos estão aqui vamos para o deck do cyrus cara olha que legal o deck do cyrus mano eu não consegui o deck inicial na época que lançou o deck dele mano eu não tenho quase nada dele quer dizer eu tenho algumas coisas na coleção mas enfim é um deck do cyrus é legal de qualquer forma temos aqui então pra gente começar o cycroide a gente tem o giroide vaporóide perfuroide olha que da hora cara uforóide eu gosto muito dessas cartas mano cão de caça mecânico expressoroide ambulanciroide submarinoide furtivoroide caminharóide resgateróide mixeroide e aí a gente já vai para as mágicas aqui né mudança de arma esmagar com escudo zona de conexão veicroide tornado armadilhas aqui a gente tem supercarga garagem das maravilhas chamado emerg como que é emergeróide as fusões do cyrus aqui mano olha que da hora mano giroide a vapor super veicroide perfuratriz gigante ai que legal mano se vier uma secreta dessa também vou ficar bem feliz mano ambulância resgate tiroide e super veicroide e pra variar a câmera sempre me corta quando eu tô muito feliz com alguma coisa aqui no unboxing né cortou no meio da palavra aqui mano a gente tem super veicroide união furtiva cara muito legal agora meus amigos agora a gente entra no ponto o melhor ponto pra mim dessa caixa que é o que eu mais tava esperando cara olha isso aqui cara olha que legal pra quem curte o yugioh clássico pra quem curte o gx mano o guardião do portão eu não acredito cara olha que legal esse lançamento da konami eu não me lembro se teve mais lançamentos recentes dessa carta aqui cara eu lembro que teve lá na coleção do joe né da coleção lendária do joe que inclusive eu peguei uma dele aqui uma rara e depois era isso cara era metal hiders e a coleção do joe tem algumas coleções a mais eu tenho certeza que eu não tô lembrando agora mas enfim cara é o guardião do portão é uma carta maravilhosa pra quem curte o clássico é claro não sei se ainda tem um deck que dá pra fazer rodar com ele não sei se ele é muito bom mas mano olha que legal cara isso aqui é muito nostálgico e aí a gente tem é claro depois dele já achei que ia ser a sequência ia ser o sangra o suijinho e o caseijinho mas enfim paredes do labirinto também cara muito muito clássico também a minha dicção já tá indo pro espaço com essa nostalgia aqui muito sensacional cara a gente tem aqui palhaço grosseiro na verdade essa carta não é dos irmãos paradoxos é daquele carinha que usa o chamado dos mortos vivos lá né enfim os zumbis lá mas tudo bem tá junto aqui a gente tem palhaço dos sonhos também não é também jirai gumo cara jirai gumo é sim dos paradoxos cara olha que legal também jirai gumo já vi várias vezes em outras coleções também mas beleza temos aqui também temos olha cara o carne e sal das sombras mano shadow ghoul mano olha que da hora mano essa carta não tinha até agora na coleção mano eu lembro que eles colocam esse bicho na parede do labirinto lá pra ele ficar matando os bichos e se escondendo nas paredes depois lá nas sombras cara olha que da hora mano muito louco mano sanga do trovão olha aí cara cônicas cartas aí do game mano aí pra quem curte o anime que nem eu já falei 500 vezes mano olha que legal mano eu não tinha nenhum dos 3 até agora tá então sanga do trovão casejinho olha que sensacional cara isso e jim mano eu acho que mesmo que eu não tiver tirado mais algum ali no pack eu com certeza vou correr atrás de pegar a versão secreta dos 3 dos 2 no caso que o casejinho eu já vi que eu já tirei lá e do guardião do portão porque mano é o que eu falei essas cartas aqui são históricas temos aqui estátua de pedra dos aztecas palhaço rio kishin cavalo marinho de kaiser como é que é o nome charroco barbudo prodígio como é o nome remoinho de vento começamos com as mágicas aqui troca de almas queda do meteorito angelical boneca tributo invocação dupla ué não vem aquela carta do labirinto de equipamento lá cara achei que ia vir enfim beleza né julgamento de anubis labirinto do pesadelo e terminamos assim o deck dos irmãos para e dox aí a gente tem as cartas de habilidade aqui que vem em todas as caixas de speed duel também começando pelas cartas do jayden tem umas maritacas fazendo barulho aqui do lado da minha janela eu espero que não pegue no áudio mas a gente tem aqui heróis unidos fusão a gente tem aqui química e movimento bastian aqui também cyrus os roids estão bem roids roids sei lá como é que você fala os roids estão bem observe guardião do portão os irmãos paradox aqui o bastian de novo aqui sob pressão ser tão relaxante eu sempre esqueço o nome desse personagem cara na verdade nem o próprio anime dá muita importância pra ele né ele some depois ele vai embora enfim não aparece mais no anime enfim depois eu coloco o nome dele na tela aí mais uma do jayden aqui mundo do herói vínculo do poder eu acho que essa carta também vinha na outra carta na outra carta na outra caixa do gx também né temos aqui cuidado com os irmãos paradox é a mesma imagem que eles colocaram aqui ah não é um pouquinho diferente só mas é podia ser um pouquinho mais legal a imagem um pouquinho mais diferente né mas tudo bem aí não peraí aí é a mesma imagem mesmo o konami podia ter colocado uma coisinha diferente aqui né poxa vida eu tenho do jayden igual também aqui eu estou viajando deixa eu ver é não peraí é está bem parecido na verdade uma ele está com o olho aberto outra ele está com o olho fechado vamos ter um pouquinho mais de criatividade nas imagens das cartas de habilidades aí ô konami tem os dois juntos aqui agora acredite no seu mano olha que legal cara e temos aqui grande cidade pequeno roid beleza vai tudo bem aqui no fundo a gente tem também as imagens dos personagens como a gente sempre tem nessas cartas de habilidades agora sim meus amigos vamos aqui então para o pack das secretas vamos ver o que veio a mais aqui vamos abrir aqui já sem perder tempo a gente já tirou um casejinho ali na capa o que para mim já assim eu poderia encerrar o vídeo feliz já mas sei lá vai que vem mais alguma coisa aqui então a gente tem o casejinho depois dele a gente vai ter aqui ô louco ah não esse pack está de brincadeira com a minha cara não é possível o guardião do portão já veio os dois no pack não é possível é possível isso gente é possível para você que está vendo esse vídeo para você que abre bastante produto de Yu-Gi-Oh é possível vir os dois no mesmo pack aqui pera aí eu estou um pouco embasbacado aqui mano que coisa linda mano olha isso que legal cara já temos duas peças aqui a segunda a segunda não terceira carta que a gente vai ver ah não 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 é possível cara não é possível cara o Suidin mano veio três mano três no mesmo pack não é possível cara era justamente o que eu queria mano se vier não não é o Sanga já vi que não é o Sanga ali no fundo mas mano só falta o Sanga para eu completar aqui era isso que eu mais queria mano da box velho ah velho olha mano eu não consigo descrever para vocês agora quanto que eu estou feliz mano e a última carta que a gente tem aqui é o Temporal o Herói do Elemento olha aí mano que é uma carta muito legal também para tirar como secreta cara que sensacional eu diria para vocês que esse foi assim um dos melhores unboxings que eu fiz de Yu-Gi-Oh! aqui no canal mano olha isso cara veio três peças do Guardião do Portão aqui o próprio Guardião o Kazejin e o Suijin velho no mesmo pack e o Tempest mano é o Tempest o nome dele em inglês né mano que da hora mano olha mano fechou fechou muito bom muito legal mais uma vez a câmera parou de gravar mas eu não estou nem ligando mais porque eu estou muito feliz cara muito feliz de verdade e eu espero que vocês tenham gostado aí desse unboxing cara minhas considerações é que é uma caixa bem legal para quem está começando a jogar o card game do Yu-Gi-Oh! inclusive uma coisa que eu estava falando com o pessoal da Panda Games mano que esses decks aqui de Speed Duel são perfeitos para quem está começando porque são decks com cartas simples está vendo não tem Pendulo, Exis e tal são umas coisas que todo mundo que conhece o card game aí já sabe mas enfim é bom ressaltar eu acho que é por isso que vale muito a pena esse produto entendeu você não acha muito cara essa box ela é tipo quase a metade do preço vai nem tanto também vai uns 150 conto você acha essa caixa você acha essa caixa mano nossa toda hora que eu estou gravando aqui eu tenho a impressão que eu estou falando tudo errado aqui mas enfim na hora da edição que eu vou passar vergonha mas é isso gente vocês entenderam o que eu quis dizer né vale muito a pena esse pack se você pegar tipo ah vamos pegar aí 4 pessoas para jogar mano já tem 4 deckzinhos aqui pronto para você jogar aqui cada um escolhe um joga aprende a jogar o card game e ainda tem as secretas aqui de de extra digamos assim que eu acho que vão ficar bem valiosas aí futuramente cara é o guardião do portão mano é uma das poucas é uma carta que acho que nunca foi lançada nessa raridade e no geral ela não foi lançada muitas vezes em nenhuma raridade né então eu encerro aqui o unboxing para vocês eu espero que vocês tenham gostado deixa o seu like aí diz nos comentários aí o que você achou se você vai pegar essa caixa se você não vai pegar se você gostou dos produtos que vieram aqui se você como eu concorda que o deck do Jaden deveria ter vindo um pouquinho diferente enfim diz aí nos comentários se inscreve aí no canal também se não for inscrito ainda ativa o sininho para a notificação e que mais segue lá na roxinha também para você acompanhar quando tiver uns gameplays lá também beleza gente valeu obrigado para quem acompanhou esse vídeo até o final eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima tchau tchau